Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia. Mas eu quero fazer um cumprimento especial a todos aqui que estão ocupando a galeria desta casa, homens e mulheres valorosos. Eu tenho feito uma defesa nesta casa em defesa da segurança pública e da polícia militar e eu tenho ressaltado que embaixo do meu terno tem uma farda, que embaixo do meu sapato é como se tivesse um coturno. Em defesa da polícia militar, em defesa da segurança pública e em defesa de todos os aprovados nos concursos públicos. No início do nosso mandato, uma peregrinação, uma luta, várias reuniões em defesa dos excedentes dos aprovados nos concursos da polícia militar. Várias reuniões, cedendo espaço no curso Elton, na Avenida Litorânea, acompanhando o TAF em vários momentos, em várias lutas em defesa dos aprovados na polícia militar, na polícia civil, escrivão, delegado. Várias ações e indicações solicitando a sensibilidade do governo do Estado para que pudesse nomear os aprovados na polícia militar, na polícia civil, no Corpo de Bombeiro. Estamos diante de uma segunda luta, que é a luta dos excedentes. E um deputado que nos antecedeu, disse que às vezes um litígio na justiça, com um juiz ou outro, mas o bem da verdade precisa ser esclarecido. Os subjuntos só não foram nomeados ainda porque o governador não quer. Porque se o governador quisesse, o governador já teria nomeado. Porque muitas das vezes quem tem recorrido é o governo, é o procurador Rodrigo Maia, é o governo do Estado. E mostra a real intenção do governador do Estado, que na segurança pública também, é a segurança da propaganda. Não fui eu que disse que ia dobrar o efetivo da polícia militar. Foi o governo do Estado do Maranhão que falou que ia dobrar o efetivo da polícia militar. Foi o governo do Estado do Maranhão que ia implantar a PEC 300 do Estado do Maranhão para igualar, equipar, equiparar o salário dos policiais militares do Maranhão com o do Distrito Federal, com a Polícia Militar do Distrito Federal. Promessas que até então não foram cumpridas. E com o edital que está na iminência de 1.300 vagas, não vai dobrar o efetivo da polícia militar nem aqui e nem em lugar nenhum. O governo do Estado ontem editou uma medida provisória fazendo contratação temporária de servidores para trabalhar na penitenciária, no serviço de segurança, no sistema carcerário. O governador só não faz medida provisória, fazendo seletivo para colocar na Polícia Militar e na Polícia Civil tendo em vista o serviço delicado que é, porque senão já tinha feito a falta de atenção e o compromisso com a segurança pública. Então não venhamos com balela, não venhamos com viaturas alugadas. Solicitamos aqui do governo do Estado do Maranhão a relação das viaturas que o governo disse que adquire em 2015, 2016 e 2017. Estamos esperando até agora. Se o governo tem transparência, mande para esta casa a quantidade de viaturas, placa das viaturas, chassi das viaturas e a destinação de cada viatura para cada quartel, para cada local onde essa viatura foi mandada. A segurança pública não quer propaganda. A segurança pública quer ações. Os subjuntos não querem propaganda, dizendo que a segurança está boa. Querem trabalhar, querem dar o seu sangue, querem ser efetivados. Deputado Júnior Verde, presidente da Comissão de Segurança, todo o seu esforço vai ser em vão se o governo do Estado não tiver vontade de fazer. O governo do Estado tem a fazer, se ele quiser hoje, ele vai para o Twitter, vai para o Facebook, vai para a imprensa e diga que vai nomear os subjuntos. É isso que ele tem que fazer. Vou concluir, senhor presidente. Sabe por quê? Eu conheço a dor dos subjuntos. Tem subjuntos aqui que estavam no curso de formação. Foi retirado do curso de formação. Foi humilhado. Muitos de vocês estão sendo humilhados. Preciso de respeito e preciso que o governo do Estado tenha compromisso com a segurança. E faça a nomeação dos subjuntos. É o que tinha para o momento, senhor presidente.